Boa! Um aluno foi destruído! Você foi destruído! Boa! Seu turma foi destruído! Você foi destruído! Você foi destruído! É maravilhoso! Ação! Você foi destruído! Salve! Rapaziada! Estou aqui no servidor chinês para conferir a gameplay da nova heroína Usentian! Da heroína que está vazando várias informações dela. Para quem não sabe ela é a Ilumia do Aorv. E essa heroína impossível de ter aqui no Ocapa. Porque ela é adivinha dos cristais. aqueles mesmos cristais que você consegue as skins podásticas aqui do Oca. É uma heroína bem complicadinha de se ter aqui dentro do nosso servidor. Que é bastante cara. Mas que é bem interessante! Eu acho ela interessante! Por mais que ela não receba um buff por um bom tempo. Eu acho ela interessante! interessante! Eu acho ela bastante interessante! Não é muito forte! Vai ser mais Heroid Man e coisas assim! Mas ela é interessante! E como a gente não consegue achar muita coisa dessa heroína porque a galera lá na China não joga com ela? Pelo fato dela ser a heroína de gacha! Eu resolvi trazer essa gameplay aqui mostrando para vocês como que é a jogabilidade e como que é mais as coisas dela! Eu estou trazendo bastante vídeos de curiosidades aqui do servidor chinês! Então para quem gosta desse tipo de conteúdo e quer mais desse tipo de conteúdo não se esqueça de passar aqui no canal se inscrever no canal! Tá ligado? Deixa aquele like! Se você não deixou se inscrever aí! Na moralzinha! Pega aí! Pega aí! Pega aí! E daí pega aqui ó! Uh! Quase! Ih! Chegou! Olha! Boa! Que isso! Sai! Mano! Ela dá um danozinho! Não sei que é bote né! Porque é bote né chat! Mas o dano que ela tá dando! Poxa! Me surpreende! Ó! Que dano da hora velho! E ela é Illumina! Lá no AUV! A Illumina! A Illumina era forte tá gás! Véi! A Illumina era forte! Era insuportável! Para quem jogava! Eu quero muito que essa heroína lance! Eu gosto muito dela! Sabe! Eu acho que seria uma bela adição para a gente! Aqui do Ok! Sabe! Uma... Uma boa heroína! Acho que seria muito bom ter ela aqui! Mas! Infelizmente! Quando ela lançar vai ser difícil de pegar velho! Eu mesmo não tenho nenhuma... Nenhuma heroína daqueles cristais! Toma! Uh! Tomou! Tada na cara! Cês viu né! Boa! 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 Tô gostando! Eu não achei que seria pior tá! Porque eu tava... Eu até comecei com Ryuta sobre essa heroína aqui! E ele me falou que tem um tempo que ela não recebe um buff e tal! Tem anos! Literalmente anos que ela não recebe um buff lá na China! E velho! Interessante tá! Mas então chat! Sobre essa heroína ser por gacha! Há uma possibilidade de pra gente ela vir de outra forma ok! Há uma possibilidade de pra gente ela vir pelos diamantes! Pelo cristal azul! Ou por outras coisas tá! Há essa! Sempre há! Essa possibilidade ok! Sempre há! Então vamos aguardar! Mas eu tô falando que ela é uma heroína gacha! Pelo fato de na China ela ser por gacha ok! Na China ela é uma heroína por gacha! Vamos ver se aqui ela também será velho! Ok! Dá pra botar pressão aqui! E aí! 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 Esse cara vai correr atrás de mim! Ela corre bastante tá! E aí! Corre bastante tá! Eu tenho que ler também as habilidades dela! Se quiserem eu posso mostrar também mais coisas dessa heroína! É a heroína da hora tá chat! E o bom que ela revela exemplo! Você tá com o príncipe aqui! Com o príncipe de Lanling aqui! Pô! Ela revela onde que o príncipe tá! Ela revela heróis que ficam invisíveis! Então é algo bem da hora tá! Ela! Por causa que a ultimate dela é uma ulti global! Ela acerta! Ela mostra onde que tá o 5 no map tá! Independente se o cara fica invisível ou não! Ela vai mostrar! Então isso pode ser até bom pra revelar se adversários estão fazendo objetivos ou não! Pra revelar adversários que ficam invisíveis! Pra conseguir também dar controle nesses adversários! Pra garantir também o objetivo! Ok! Ah! O pessoal tá lá no covil e tal! Se você vai dar essa ultada vai garantir um objetivo mesmo sem estar perto! É algo bem bom! É uma heroína bem interessante! Esse aspecto assim de garantir! Garantir coisas! Sabe? Vá puxa! Vá puxa! Qualquer risco que ele tinha!? 10,000 damage do Tobias Nak! vacunha! 1,000 médio da Namur お Szcz 65 Ok, vou levar esse Blue aqui. Ah, me deixa o Blue pra mim, mano. Caramba, me deixa o Blue, paizão. Acho que agora eu morro. Sai, 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 cago. Não deu, não deu, não deu, galera. Mas ela é uma boa heroína. Divertida de jogar. É logicamente que eu acho que contra a player, ela vai ser um pouco mais fraca. Tá, em comparação a Illumia. A Illumia não, a Nua, a Jochan, o Zoyu, a Shellquiao, a Geli da Zen. Eu acho que em comparação a essas, ela vai ser mais fraca. Mas ela não é tão fraca assim não, tá? Tem um kit interessante, tem controle, ganha velocidade de movimento, empurra os adversários. Tem um stun, revela adversários e dá dano. Então, bem jogado isso daqui. É interessante. Pode ser não ser uma heroína popular pelo fato dela ser paga, né? Ela ser por gátia. Então, acho que isso afasta um pouco ela do meta. Olha o fleche aí. Isso afasta ela um pouco do meta e tal. Mas, isso não muda o fato dela ser uma boa heroína, velho. Uma boa heroína. Por que Illumia? Sai! Toma. Ok. Meu tanque foi, tá? Meu tanque foi, tá? Boa tanque! Boa, rapazão! E lembra, tá? É, o combozinho dela é sempre assim. Segunda, primeira e primeiro, ok? Eu tava fazendo o combo errado, mas... Segunda, primeira, primeira e ult. Acabou, velho. Vamos ver se eu consigo fazer. Tipo, segunda... Ah, não deu. Ih, acho que eu me ferrei. Primeira e... Ah, não me abandona! Ah, caramba, velho. Não me abandona, Jungle. O que é isso? Pô, por isso que eu não gosto de tigre. Não gosto do tigre. Tá ligado? Não acompanha a gente, mano. Não acompanha a gente. E ela tem essa passiva que eu queria... Depois eu vou fazer um... Quando ela lançar, né? Eu vou fazer tudo que você precisa saber dessa nova heroína. Quando ela lançar, eu vou fazer, né? Será que ele mata? Nossa, não vai matar? Boa. Boa! É pra isso que ela serve, Shirt. É pra isso que ela serve. Primeiro de tudo, tu não precisa nem de mirar, pá. Nem de mirar, pô. Não dá pra pegar ela, mas dá pra pegar o porco. Segunda, primeira, primeiro. Olha o dano que você que dá, velho. E ainda mais... Ó, porque que eu peço... Porque é perto, mano. Tem que depois configurar esse... Esse... Esse visual aqui dos teclados aqui. E esse combozinho aqui, segundo, primeira e primeira, velho, é base. Porque aí estaca a passiva dela. Ela fica tranquila. Segunda, primeira e primeira, e outra. Bom... A quadragem não funciona, velho. Essa... Sua equipe já destruiu o torreiro. Eu fiz o combo errado aqui. Você já destruiu um inimigo. Inestimável. Um alívio já destruiu. Ela não vai se desligar. Você... Boa Pei Boa Pô, vamos adiantar pra dar GG nisso aqui, né Vamos adiantar pra dar GG nisso aqui, rapaziada Hum, vou pegar isso aí, área Oi, área Oi, área Olha que vagab... Olha o dano com essa vagabunda Ah, morri Ah Que saco, hein Ela cai no leite, velho Ela cai um pouco no leite, hein Sua torreta foi destruída Você foi destruída, você foi destruída De novo, hein De novo, hein De novo, hein Sai gong Sai gong Sai gong Sai gong Hum Ah Ah A vida que ele picou, galera Ah, mano Que isso, velho Aí é muita má sorte, tá Que isso, velho E aí Sai Por que O que? O que? Jesus Boa tanque Pô É partida infinita? Pega esse Kong, velho Sai, sai, sai O que é eu? Pega esse do céu Bem, 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 bem Boa tanque Isso, agora vai pra fim Dá GG, pô, dá GG, dá pra dar GG Vai, galera, vai Vai, pô Que isso, mano, os caras são inimigos do GG, velho Ah, mais um, hein Mais um, hein Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Ah, que soco Mano, esses botões piquem também Ah, mano, morri Mentira Vamos, galera Vamos pra cima Poxa Eu vou ter que vender o item aqui Mano, eu vou vender minha bota Vamos, guys, vamos, guys Bora, bora, bora Você tem matado um inimigo Um inimigo tem sido matado Um aluno tem sido matado Bora, bora, bora Bora, bora Finalmente Essa foi a play Cair, gente, hein Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal Caso for inscrito Valeu, valeu Eu fui Tchau